Música Nós da IPTV Simples temos o melhor conteúdo de entretenimento pra você Aqui no IPTV Simples você tem à disposição 24 horas, filmes, programas de TV e as melhores séries do momento A quantidade de canais e conteúdos do IPTV Simples chega à casa dos 10 mil Incluindo as melhores séries e filmes do momento Agora vem o melhor, tudo isso por apenas R$ 29,90 mensais E olha que legal, onde houver internet, estaremos lá Basta tão somente acessar do seu celular, do seu computador, da sua TV Smart ou TV Box Faça um teste grátis hoje mesmo Acesse o nosso site www.listaiptvsimples.com.br Os Estados Unidos estão sendo atacados Pela Mãe Natureza Olha isso! Meu Deus do céu! Desferindo dois golpes consecutivos, únicos na história moderna Dez dias de pura fúria Duas cidades importantes, Houston e Miami, poderiam ser devastadas com uma semana de diferença Você começa a pensar, depois de um tempo, quantas vezes vamos ver a pior das hipóteses? Tudo destruído do shopping center ao sul da cidade até chegar à estrada Primeiro, o furacão Harvey A tempestade de categoria 4 É a tempestade mais úmida que já tocou o solo dos Estados Unidos Ah, lá vai ela, olha só, meu Deus! Infraestrutura perdida, danificada, vidas humanas perdidas Submergindo Houston em mais de 120 centímetros de chuva Em seguida, o furacão Irma, um monstro de categoria 5 que devasta o Caribe Com um recorde de ventos de quase 300 quilômetros por hora Antes de atingir seu alvo final, a Flórida Telhados arrancados dos prédios, árvores caindo sobre linhas de transmissão e casas As pessoas perguntavam, a categoria 5 merece esse nome? Duas super tempestades com quase mil quilômetros de extensão Destruíram quase todo o sudoeste do país e o Texas E provocaram danos de centenas de bilhões Agora, os cientistas estão no olho da tempestade Eles se apressam para descobrir o que está causando esses super furacões E se há uma perspectiva de trégua Enquanto mais furacões se formam no horizonte A capacidade dessas tempestades evoluírem para a categoria 6 vai ser cada vez maior Temporada de furacões Harvey e Irma 27 de agosto O Harvey castiga a costa do Golfo do Texas com chuvas torrenciais pelo segundo dia consecutivo A tempestade já despejou mais de 75 centímetros de chuva no sudeste do Texas E ainda não terminou Isso supera o limite de qualquer tipo de estrutura já criada para resistir a chuva É uma quantidade absurda de água Calma, vamos tirar você daqui Os cientistas sabiam que o Harvey estava chegando O que eles não poderiam prever é a sequência de eventos que criou essa tempestade perfeita A precipitação pluviométrica em Houston foi realmente histórica Quando uma cidade é atingida por chuvas tão intensas como aquelas É provável que haja grandes enchentes, não importa o que você faça A tempestade surge 14 dias antes e a cerca de 8 mil quilômetros de distância Um aglomerado de tempestades elétricas se forma sobre as águas quentes da África Os furacões tem que estar a 26 graus Celsius ou 80 graus Fahrenheit para só então começar a se formar O oceano precisa estar muito quente E quando essa água aquecida evapora Começa a chamada convecção E a convecção faz o vapor da água subir Quando o vapor da água chega à temperatura de condensação Forma nuvens E esse é o processo inicial de um furacão Este ano, as águas estão excepcionalmente quentes Aumentando as chances de os furacões se tornarem mais intensos do que o normal A tempestade em formação é então transportada pelos ventos alíseos do Atlântico E começa sua longa jornada para o oeste Em 17 de agosto, a leste do Caribe Ela se torna a oitava tempestade a ganhar um nome na temporada de 2017 Harvey Os moradores de Houston não imaginam a magnitude do desastre Mas os cientistas estão prestes a compreender toda a fúria da tempestade Foi só quando Harvey atravessou a península do Yucatán Que ficou muito mais claro que seria um evento devastador O Harvey castiga a península do Yucatán no México Com ventos de quase 70 km por hora e chuvas diluvianas Antes de avançar para o norte até o Golfo do México O furacão Harvey chegou sobre o Golfo do México Que estava incrivelmente quente naquele momento específico Cerca de 32 graus Celsius As águas extremamente quentes do Golfo intensificam a tempestade Elevando o Harvey a um furacão categoria 1 Com ventos de até 145 km por hora Num furacão categoria 1 Quando você estende a mão fora da janela Dá para sentir o vento Na categoria 2 Você tenta se inclinar para frente e não consegue cair O perigo aumenta drasticamente Quando ele chega às categorias 4 e 5 Dá para ver grandes containers de carga voando por aí O Harvey então fica ainda mais violento A medida que avança para o norte A tempestade encontra uma área de água excepcionalmente profunda e quente O que fez o Harvey ser tão intenso É que se formou um redemoinho Então não era só água quente da superfície Era água quente a 400 metros de profundidade Então mesmo quando ele trocava a água Ainda tinha água quente para alimentá-lo A água quente é o combustível dos furacões E com uma fonte de energia tão imensa O Harvey agora cresce exponencialmente A intensificação rápida É o agravamento súbito de uma tempestade Em um período de cerca de 24 horas Em que ela pode subir duas e até três categorias Os habitantes de todo o Texas e dos estados do Golfo se preparam para um impacto devastador Hoje a previsão do tempo é urgente e preocupante É uma expectativa muito, muito ruim para a gente aqui Uma corrida por gasolina, água, comida e lanternas Aqui em Corpus Christi e Tapumes são pregados O furacão Harvey está se intensificando rapidamente E o Harvey não está só ficando mais forte Está ficando mais úmido Houston se prepara para uma inundação total catastrófica As previsões para o Harvey são tão graves que os cientistas ficam incrédulos Eu nunca vi uma previsão com tamanha precipitação pluviométrica Eu nunca vi isso na minha vida Às vezes quando vemos previsões aparentemente estranhas nos modelos de computador Nós dizemos, bom, deve ter alguma coisa errada com o modelo Em 25 de agosto, o Harvey, agora um furacão categoria 4 Toca o solo em Corpus Christi Com ventos de mais de 200 km por hora O Harvey despeja 60 cm de chuva só nas primeiras 24 horas Ele avança subindo a costa e começa a se aproximar de Houston As primeiras pancadas de chuva intensa em Houston caíram quando o centro do furacão ainda estava a 160 km dali ou mais Últimas notícias O furacão Harvey, agora uma grande tempestade Categoria 4, se aproxima do estado do Texas As condições pioram a cada instante Tá chegando agora no estacionamento Ô meu Deus Tem destroços voando Eu tô vendo um monte deles agora Os postes de luz vão quebrar Dá pra ver que os postes já estão quase quebrando E a situação está prestes a piorar ainda mais Os alertas são terríveis A mensagem é clara E dizem Essa é uma situação de vida ou morte Em 26 de agosto O Harvey retorna ao Golfo antes de parar Bloqueado pelas frentes atmosféricas predominantes do norte e do leste Metade do furacão agora paira sobre o Golfo E mergulha o Texas em chuva Ao mesmo tempo em que se realimenta das águas quentes do mar Parecia que ele ia ficar parado perto da costa de Houston E despejar chuva durante dias Em apenas 5 horas A quarta maior cidade do país recebe quase 350 milímetros de chuva Nos próximos 3 dias O Texas receberá a maior precipitação pluviométrica da história norte-americana A área que a inundação ocupou Era semelhante à de um dos grandes lagos Era enorme Eles estão dizendo Escrevam seu nome e os números do seguro social dos antebraços Se acharem o corpo depois Em média Os Estados Unidos são atingidos por menos de 2 furacões por ano Metade dos quais nunca atinge o nível da categoria 3 Mas não há nada normal nessa temporada de furacões Enquanto o Harvey continua a afogar o Texas Os meteorologistas têm um vislumbre de outro furacão monstruoso que começa a se formar O Irma Nos dias subsequentes Ele atingirá o nível da categoria 5 E o país sofrerá outro impacto direto O furacão Harvey castiga duramente o Texas Despejando cerca de 600 milímetros de chuva sobre a região de Houston em apenas 24 horas E devastando as cidades do Golfo Hoje a previsão do tempo é urgente e preocupante É uma expectativa muito, muito ruim pra gente aqui E seu fim não está próximo Usando as palavras mais fortes possíveis Vamos incentivar os moradores das áreas mais baixas a evacuar É sair ou morrer Os cientistas se apressam para saber mais sobre a intensidade do furacão Como estudante de hidrologia Você aprende sobre essas tempestades na escola Ver um evento dessa magnitude É impressionante A quantidade de chuva que o furacão Harvey despejou superou os limites da expectativa razoável Houston foi densamente construída sob terras pantanosas O que significa que mal suportaria um furacão categoria 1 Quanto mais uma super tempestade como o Harvey O Harvey ganha força roubando energia do Golfo A água quente permite que a tempestade atraia com facilidade Grandes quantidades de vapor da atmosfera para o seu centro E como as águas do Golfo estão mais quentes que o normal Isso permite que o Harvey converta enormes quantidades de água em chuva Essas tempestades grandes agem como uma esteira rolante Captando água de um lugar e despejando no outro Com o agravamento da mudança climática Os oceanos aquecem e mantêm esse calor por períodos mais longos de tempo E a profundidades maiores E isso permite que esses sistemas tropicais atinjam o nível de super furacões aqui Talvez nos próximos 20, 50 ou 100 anos Aumentem a chance de termos furacões bem mais violentos Grandes tempestades não são raras em Houston Em 2001, na tempestade tropical Allison Houve uma precipitação de mais de 90 centímetros de chuva sobre a região Houston foi atingida por uma precipitação extremamente alta A água invadiu os centros Os rios transbordaram inundando muitos bairros As chuvas foram muito intensas O que poderia superar isso? O hardware A estrutura toda está se soltando Os ventos estão ficando mais fortes Ah, lá vem ela Olha só Ah, meu Deus Ela está caindo Um furacão categoria 4 em um local específico Pode ser catastrófico para o Texas A gente sabia que ele se moveria lentamente Porque o furacão Mitch Que era categoria 2 Tinha matado 10 mil pessoas em Honduras A gente sabia que os furacões que param Se movem lentamente Despejam água sobre uma superfície plana Podem fazer coisas terríveis Um cervo Era um cervo mesmo Enquanto a chuva continua caindo As águas da enchente provocam uma série de desastres por toda a cidade Numa enchente como essa Você tem uma série de problemas acontecendo juntos E sempre que a água entra em contato com a eletricidade Bom, os riscos aumentam Com 3 metros de profundidade e se movendo rápido Ela pode derrubar edifícios Então, ela pode desativar transformadores Pode afetar a infraestrutura essencial Pode destruir linhas de transmissão A maioria dos sistemas de esgoto flui por causa da gravidade O que significa que precisa escoar para algum lugar Mas a água do seu vaso não tem para onde ir O fato dele ficar parado já foi uma surpresa Mas depois continuou Ah não, ele vai ficar mais um dia Ah não, ele vai ficar mais um dia Ah, e foi quando A gente começou a perceber que isso poderia ficar muito pior O Harvey estaciona sobre Houston Preso entre dois grandes sistemas de alta pressão Um que o empurra para o leste E o outro para o oeste Ele não podia avançar Ficou parado ao longo da costa do Texas Ele não entrou o suficiente no continente Para se desligar da fonte de umidade E não teve a capacidade de se afastar Então ele ficou lá e durou por mais cinco dias Absorvendo a umidade do Golfo do México o tempo todo Então foi como um furacão com cinco dias de duração Mas o furacão atinge uma cidade bem diferente daquela Que foi castigada pela tempestade tropical Allison Desde 2001 A população de Houston aumentou quase 25% Uma das cidades que cresceu mais rápido no país Empurrando a ocupação urbana para as áreas pantanosas Houston tem muitos pântanos Que ficaram repletos de construções Esses pântanos são esponjas Que podem absorver a água de enchentes Como essas áreas foram ocupadas por habitações Essas casas ficam na pior posição possível Durante uma inundação Onde antes havia pântanos e áreas planas inundadas Agora só tem concreto E o tempo de concentração Que a quantidade de água parada num ponto Agora aumentou E quando esses temporais chegam A água não tem para onde ir Então ela sobe Os engenheiros do exército já haviam alertado Que a infraestrutura não suportaria uma tempestade como Harvey Conseguimos A gente subestimou o furacão Ninguém que sobreviveu viu nada parecido em Houston Graças a Deus Somos texanos Eu estou meio emocionado agora As pessoas reagiram É isso Mesmo assim as previsões que foram muito precisas Calculavam mais 50 centímetros de chuva E eu fiquei pensando Essa cidade não vai sobreviver Se isso acontecer A chuva continua caindo E os dois antigos reservatórios de água da cidade chegam ao ponto de ruptura As autoridades enfrentam um terrível dilema Ou esperar que as barragens se rompam E inundem a cidade com um tsunami de água Ou abrir as comportas para aliviar a pressão Sacrificando as casas mais próximas É compreensível que Numa situação em que você tem Diques ou barragens que vão se romper Se você não liberar água Você precise fazer isso Também é preciso definir qual é a melhor hora para abrir a barragem O que provavelmente vai aumentar o nível da água Em casas que já sofreram inundações Ou casas que estão prestes a ser inundadas Então você inunda algumas Para salvar muitas outras No final Não há escolha As autoridades precisam abrir as barragens Liberando mais água nas regiões próximas Mas Houston enfrenta um perigo ainda maior com as inundações A cidade texana abriga algumas das maiores refinarias de petróleo E indústrias químicas dos Estados Unidos As inundações acabam invadindo as paredes das fábricas Fazendo com que toxinas mortais se espalhem pela região Quando as águas da enchente avançam por uma área E destroem esse tipo de infraestrutura Isso pode provocar uma contaminação química Já temos relatos de pessoas Que apareceram em hospitais Depois de caminhar pelas águas das enchentes em Houston E elas tinham erupções e outros problemas As inundações causam prejuízos De bilhões de dólares As fábricas regionais E comprometem a indústria em todo o país O Harvey se torna um dos furacões mais destrutivos da história do país Despejando quase 130 centímetros de chuva Desalojando milhares de pessoas de suas casas E transformando as estradas de Houston em rios Houston era uma cidade totalmente submersa pela água Mas enquanto Houston se recupera do Harvey A mãe natureza se prepara para mais um ataque Em 6 de setembro O furacão Irma de categoria 5 Um monstro de 685 quilômetros de diâmetro Atinge a ilha caribenha de Barbuda Mas ao contrário do Harvey Não são as chuvas do Irma que assolam a ilha Mas seus ventos inéditos de quase 300 quilômetros por hora Enquanto passa pela ilha de apenas 22 quilômetros de extensão O Irma deixa um rastro de destruição Que evoca o de uma bomba atômica E ele tem um novo alvo à vista Miami Na manhã de 6 de setembro O furacão Irma Uma tempestade monstruosa de categoria 5 Destrói a ilha caribenha de Barbuda Em questão de horas Os ventos violentos do Irma Deixam o rastro de destruição Por onde eu começo Eu não sei Eu acho que a palavra é épico O que nós vivemos foi uma coisa Que só se vê num filme de terror Tinha carros passando por cima da gente Tinha contêineres de 12 metros Voando de um lado para o outro O Harvey foi um furacão categoria 4 Esse foi um furacão categoria 5 É a natureza no auge da ferocidade Eu cubro furacões há mais de 25 anos Isso é diferente de tudo que eu já vi O poder do Irma supera recordes É o primeiro furacão moderno A manter a intensidade da categoria 5 Por mais de 50 horas Com ventos constantes de quase 300 quilômetros por hora E o traço característico do Irma O olho Sozinho Mede 56 quilômetros de diâmetro O olho de um furacão É uma das maravilhas mais incríveis da natureza É o núcleo central ao redor do qual O restante da tempestade gira No entanto É o segmento mais calmo de qualquer furacão Mas bem ao lado dessa relativa calma Fica a parte mais intensa e poderosa da tempestade A parede do olho No interior do próprio olho Correntes descendentes de ar seco Criam uma estranha tranquilidade O fluxo interno de ar na zona de baixa pressão Reage com a rotação da Terra E cria um fenômeno conhecido como Força de Coriolis As imagens de satélite do Irma São impressionantes A aparência do olho O tamanho das nuvens Tudo nele é excepcional O Irma se movia cerca de 16 quilômetros por hora Então um olho de 48 quilômetros Levaria 3 horas para passar O olho de um furacão É um lugar fascinante Mas é uma área Em que o vento praticamente Fica calmo Depois da agitação e da incrível intensidade Da parede do olho Um lado dessa parede passa E o olho em si Que costuma medir entre 16 e 48 quilômetros De diâmetro Se torna um lugar de relativa tranquilidade O sol costuma sair Dá para ver o céu azul às vezes Os caçadores de furacões que usam aeronaves Quando entram no olho Têm uma visão incrível Do chamado efeito de estádio Em que as nuvens se afunilam Como se você estivesse numa arena Ou num estádio grande O olho do Irma pode ser calmo Mas o restante da tempestade É uma fera impiedosa A tempestade de quase 650 quilômetros De diâmetro Continua a espalhar destruição no oeste Atravessando o Caribe Os cientistas acreditam Que ela será um dos maiores Se não o maior furacão da história E os meteorologistas temem Que agora ela esteja em rota de colisão Com Miami Mas prever a rota exata É um desafio O Irma é um exemplo interessante De como a trajetória de um furacão Pode ser difícil de prever Existem dois fatores em ação O primeiro é que os furacões Se movem sozinhos Eles são ondas planetárias Os vórtices num planeta Tendem a se mover do leste Para o oeste E além disso Os furacões são integrados À corrente de jato Se soubermos que um furacão Vai de encontro a um vento Que está se movendo do sul para o norte Nós prevemos que ele será desviado Por esse vento na direção norte Agora o Irma está se movendo Do oeste para o noroeste A cerca de 25 quilômetros por hora E nos próximos dias Esperamos que o Irma continue Como um furacão categoria 4 Categoria 5 Quando se move De oeste para o noroeste Até o sul das Bahamas E norte de Cuba Avançando para o norte Quando se aproximar Da península da Flórida No domingo O sul da Flórida Se prepara para um impacto direto Mas evacuar o sul do estado Impõe um pesadelo logístico Essa é uma situação Muito perigosa A maré de tempestade Vai chegar E pode matar vocês Um furacão de categoria 4 Tocando solo É um evento extremamente sério E num lugar como a Flórida Com tantos pontos fracos E dificuldades De evacuar as pessoas Eu acho que não havia saída Na sexta, dia 8 O Irma se torna O primeiro furacão De categoria 5 A atingir Cuba Em quase um século E espera-se Que ele atinja O continente da Flórida Em menos de 48 horas O Irma estava avançando Pelo canal Ao norte de Cuba E a gente sabia Que ele seria arrastado Por certas correntes ascendentes Tinha um turbilhão Ascendente Que iria capturá-lo E arrastá-lo Para o norte A pergunta era Quando o Irma irá encontrar Esse turbilhão A gente está indo agora Para a planta De ótica A gente está se preparando Para o furacão Para ter algum lugar Para voltar depois Se e quando o Irma Atingir o continente Dos Estados Unidos Na categoria 4 ou 5 Vai ser a primeira vez Na história recente Que a gente sofrerá O impacto De dois furacões Categoria 4 ou 5 No mesmo ano O que é incomum E sem precedentes 5 milhões e 600 mil pessoas Mais de um quarto Da população da Flórida Correm para áreas Mais elevadas e seguras Do ponto de vista Do planejamento de tráfego É muito difícil Garantir um fluxo adequado Para deslocar Essa quantidade de gente Em uma única estrada E a gente não sabia Se era a região leste Da Flórida Que precisava ser evacuada Ou se a região oeste E a área do Golfo Também seriam E além dessas regiões Até que ponto do norte Elas deveriam ir Então parecia que quase Todo mundo precisava sair É assustador A gente só queria ir Para um lugar alto Nunca vimos Um categoria 5 Nunca vimos isso E dá medo Do que pode acontecer Eu estou muito preocupada Porque a gente não sabe Bem para que lado ele vai E ele é tão grande Que tomara que não Venha atrás da gente Depois O caos se instala No aeroporto Enquanto as pessoas Tentam pegar os últimos voos Mas logo a terrível Realidade se impõe Nem todos vão conseguir Escapar da ira do Irma Eu estou há dois dias No aeroporto Eu não fui para lugar nenhum Agora eles dizem Que vão fechar E eu não sei o que fazer Algumas pessoas Decidem ficar E encarar a tempestade Vou ficar um dia Fora da cidade Mas vou ajudar A população corre Para comprar produtos De primeira necessidade Como água Pão e pilhas Havia muita incerteza Sobre a trajetória Do Irma Desde o começo Depois que ele começou A avançar um pouco Mais para o oeste E parecia que Miami Sofreria um impacto Então foi muito perturbador Porque pensamos Que duas grandes cidades Houston e Miami Poderiam ser destruídas Com uma semana de diferença Subitamente Os cientistas Que monitoram o Irma Observam algo Totalmente inesperado O olho se desloca Empurrando a tempestade Para longe de Miami Na direção da costa oeste Da Flórida Na manhã de 10 de setembro O Irma chega A Flórida Kiss Leva muito tempo Para retirar as pessoas Da região Porque só tem Uma rota de fuga E isso aumenta A dificuldade Porque você precisa Planejar a evacuação Da população De forma organizada Quando um desastre Como um furacão Se aproxima A devastação começa Na manhã de 10 de setembro O furacão Irma Atinge Flórida Kiss E toca o solo Como um furacão De categoria 4 Com ventos potentes De mais de 200 km por hora Espalhando a destruição Pelas ilhas baixas Mas é a maré de tempestade Subsequente Que inspira Mais preocupação A maré de tempestade É a parede de água Que é arrastada Pelo furacão Pelos ventos Então quanto mais intenso Quanto mais potente O furacão Maior a maré de tempestade E quanto mais tempo O furacão fica parado Sobre a água A chamada pista Maior é a sua capacidade De arrastar Uma grande maré de tempestade Para o continente Então se um furacão Evoluir rapidamente Longe da costa E logo passar A onda não vai ser grande Mas se tem uma categoria 5 Como o Irma Percorrendo um longo caminho Pelo Atlântico Esse é o tipo de furacão Que gera grandes marés De tempestade O Irma avança Sobre a estreita faixa De ilhas Em questão de minutos Ele arrasta trechos Inteiros das estradas Da região E derruba as redes elétricas Deixando as ilhas No escuro Essas ilhas São muito vulneráveis A furacões Porque são muito baixas Grande parte dos pontos Mais elevados da região Não passa de 2 metros Qualquer maré de tempestade Acima disso Vai inundar as ilhas Dificultando muito A sobrevivência Das pessoas Que estiverem Nesses locais Para quem ficou para trás Suprimentos de água Se tornam uma preocupação Imediata O Irma Continua sua jornada Para o norte Na direção Do continente americano As 13h35 da tarde A tempestade A tempestade atinge O primeiro alvo No oeste Mark Island Miami escapa De danos maiores Mas não é totalmente Poupada Originalmente A previsão do Irma É que ele Tocaria o solo De Miami As marés De tempestade Seriam catastróficas Naquela área urbana O furacão Estava avançando Há dias Como categoria 5 Diminuindo um pouco Para a categoria 4 Mas tinha uma grande Quantidade de vento E um grande potencial Para uma onda gigante Na área de Miami Mas quando chegou Perto do continente E a previsão mudou Para o oeste E o Irma Assumiu uma trajetória Mais para o oeste E então O olho do furacão Estava indo para a península Da Flórida E os ventos Ao seu redor Estavam levando a água Para o oceano Havia um fluxo Vindo do mar Na costa oeste da Flórida Drenando a baía de Tampa E drenando essas cidades Litorâneas Então parecia que a maré Seria incrivelmente baixa Mas lembre Que o Irma Era tão grande Que na costa leste Apesar de não ter impacto direto A maré da tempestade Ainda chegou Porque ela teve muito tempo De ir crescendo no Atlântico E o momento linear Era tão grande Nessa maré de tempestade Que mesmo quando o olho Avançou para a costa da Flórida Essa maré atingiu A costa leste do estado Dramaticamente Uma maré de tempestade De 10 metros Inunda os centros de Miami A super tempestade Agora tem Naples E Fort Myers Em sua mira Com pouco tempo Para providências O Irma Continua sua trajetória Destrutiva Pela costa oeste Atingindo a Flórida Com marés De tempestade De até 3 metros E 30 centímetros De chuva Enquanto avança Para Tampa Onde os turistas Testemunham Um fenômeno Extraordinário Normalmente Essa área Fica totalmente Embaixo d'água Como podem ver Dá para andar aqui Por uns 200 metros Os cães parecem Estar se divertindo O Irma Está drenando o oceano Esse evento em comum Parece uma maré Muito baixa Mas na verdade É um mau sinal A circulação Ao redor De um furacão Como nós sabemos É no sentido Anti-horário No hemisfério norte Isso pode gerar Um efeito De retração Da água Do litoral Se o fluxo É da terra Para a água Pode haver Uma tendência De praticamente Baixar o nível Do mar E foi o que nós Vimos quando o Irma Avançou para a costa Oeste da Flórida Em muitos lugares A água voltou Com uma força Muito grande Em termos De elevação rápida Com um nível Que acabou gerando Marés De tempestade E inundações Então Em muitos dos lugares Que aparentavam Uma redução Do nível da água Isso foi só temporário Finalmente Depois de dois dias Apavorantes O Irma Deixa a Flórida E a costa do Golfo Para trás E avança Para o continente Até a Geórgia E o Alabama Com frequência Nós vemos furacões Interagirem com massas De terra E quando fazem isso Eles enfraquecem Os ventos diminuem E o olho se dissipa Isso acontece Porque ele se afastou Da sua fonte de energia Os furacões Precisam estar sobre Água quente Para continuar em ação Sem o vapor de água Vindo da superfície Do oceano Os furacões morrem Quando se move Para o norte O Irma É rebaixado A tempestade tropical Antes de finalmente Se dissipar Por inteiro Ao longo de duas semanas E meia Os Estados Unidos São atingidos Por duas super tempestades Agora Os especialistas Precisam calcular Os danos Que elas provocaram E descobrir Se há outras Super tempestades A caminho Em 12 de setembro O impacto duplo Dos furacões Harvey e Irma Deixam rastro De devastação No Texas E na Flórida Quando os ventos Enfraquecem Muitos voltam Para suas casas Para ver o que restou O furacão Harvey Bateu todo tipo De recorde De precipitação Foi a tempestade Mais úmida A tocar o solo Dos Estados Unidos Foram 132 centímetros De chuva E isso já é um recorde Agora o Irma Teve uma duração Para uma categoria 5 Maior do que Qualquer outro furacão Na Bacia do Atlântico Então o Irma Foi o maior recordista Em relação aos aspectos Da tempestade em si Enquanto o Harvey Talvez tenha sido Um recordista Nos impactos Um dos desastres Que a comunidade De gerenciamento De emergências Costuma mencionar É um Furacão Que atingiria Houston E um furacão Com essas características Poderia deslocar Uma maré de tempestade Do tamanho da que vimos No Catrina Pelo canal de navegação Da cidade Eu ouvi muitas pessoas Dizerem que isso Poderia comprometer A economia do país Por semanas Meses E até anos Porque grande parte Da produção de plásticos E químicos Está localizada Nessa região E não se sabe Se ela resistiria A esse tipo de tempestade Furacões como o Harvey E o Irma Podem ocorrer sempre Não tem nada de especial Na atmosfera Ou nos oceanos Os oceanos Estavam muito quentes Mas era o auge Da temporada de furacões Era setembro É quando os oceanos Costumam ser quentes Então Dadas as condições Sinópticas certas Com as pressões elevadas Nos campos de baixa pressão E sem ventos Essas tempestades Sempre podem acontecer Se você tiver um oceano quente E sem ventos cruzados Você tem furacões Como o Irma Num ambiente de mudança climática Se o ar estiver mais quente Os oceanos também A chance dessas tempestades Ficarem mais intensas Certamente existe É do que elas se alimentam O oceano mais quente Fornece mais energia E o ar mais quente Aumenta a capacidade atmosférica De reter a água Combinadas As duas tempestades Mataram 130 pessoas Nos Estados Unidos E o custo total de recuperação Foi estimado em quase 500 bilhões de dólares O que torna o Harvey E o Irma Dois dos furacões Mais caros da história Do país Nesses furacões Os danos Os sistemas Que danificam primeiro Podem variar muito As linhas de transmissão São muito vulneráveis A desabar rapidamente Porque árvores caem E os furacões Acontecem numa época Do ano Em que as árvores Estão cheias de folhas Então o acúmulo de água Aumenta muito o peso As linhas de transmissão Se rompem com facilidade E a elevação do nível da água Não destrói apenas as construções Ela também causa Graves problemas sanitários Os sistemas de água E esgoto Bom, isso depende Do nível da inundação Seja das chuvas Ou da maré De tempestade Mas é muito comum Que os dois sistemas Sejam desativados Em uma situação muito grave Com inundações excepcionais No Texas A rede de refinarias De petróleo de Houston Também foi atingida Houve cerca de 100 vazamentos De substâncias perigosas E vai levar um longo tempo Para limpar tudo isso Mas diante de toda essa devastação Há uma história de perseverança Em Houston Uma cidade submersa Residentes isolados Se unem no infortúnio Eu pensei que fossem Os bombeiros Esse tipo de gente Mas olha só As pessoas comuns Estão ajudando Elas vão e voltam Nos carros delas E levam as pessoas Para casa E dão abrigo Os vizinhos se ajudam Então eu fico feliz De ser texana E ser de Houston Com certeza Os 33 trilhões de litros De água da chuva Criam correntezas Fortes e perigosas Para os voluntários Muita gente não quer Sair de casa E a gente precisa Ficar voltando para cá Quando a gente volta Eles decidem sair E a gente tenta Tirá-las de lá O mais rápido possível E como tem muita gente Que tem problemas de saúde A gente fica aqui ajudando E nós tentamos Tirar as pessoas daqui Com a máxima segurança As equipes de resgate São auxiliadas Por um grupo de homens E mulheres de outro estado Uma frota De cidadãos voluntários Da Louisiana A gente veio para cá Porque eles ajudaram muito No furacão Katrina Então a gente achou Que era o nosso dever Vir e ajudar Nos resgates Sabe Chegamos ontem Por volta da meia noite Essa é a primeira tentativa De resgate E a gente Espera poder ajudar Apelidados de Marinha Cajum Muitos deles São vítimas Do devastador Furacão Katrina E como Katrina Que devastou a Louisiana Em 2005 Uma tempestade Que também causou Enchentes catastróficas Em uma grande área urbana Se compara ao Harvey O Harvey e o Katrina São tempestades muito diferentes O Katrina estava enfraquecendo Ele chegou até a categoria 5 Mas estava enfraquecendo Quando chegou à costa Ele estava na categoria 4 Quando tocou o solo Já o Harvey Foi uma tempestade tropical Uma depressão tropical Que teve uma evolução rápida E que ainda estava se intensificando Quando chegou à costa Os maiores danos provocados Pelo Katrina Foram as falhas De infraestrutura Os diques falharam E inundaram toda a região Agora Não houve realmente Uma falha de infraestrutura Em Houston Só choveu Uma quantidade absurda Mais de 80% Das mortes provocadas Por furacões Estão ligadas à água Em eventos Como inundações Eu acho que Passar por uma inundação Pode ser mais devastador Que passar por um desastre Em que o imóvel Inteiro é destruído Muitas vezes Você fica vivendo Naquele imóvel Por seis meses Um ano Sem conseguir se mudar De lá Mas enquanto moradores E empresas Ainda tentam se recuperar Outro monstro Está na iminência De aparecer Uma nova tempestade De categoria 5 O furacão Maria Avança através Do Atlântico O que leva os cientistas A se perguntar Essa é a nova tendência? Talvez nos próximos 20, 50, 100 anos Aumentem as chances De termos furacões Bem mais violentos Os furacões Harvey Irmã Estão entre as duas Maiores e mais Devastadoras tempestades Da história do país E um novo monstro Agora avança Pelo Atlântico O furacão Maria Agora os cientistas E quem vive em seu caminho Se fazem a mesma pergunta Essa temporada De furacões É a nova tendência? Um dos principais Objetivos Dessas tempestades É aliviar o calor Em todo o planeta É uma forma De retirar o calor Do Equador E transferi-lo Para os polos Num ambiente De mudança climática Os polos aquecem De forma bem mais dramática E mais rápida Que nas regiões equatoriais Deixando a diferença De temperatura Bem menor E diminuindo muito A necessidade De aliviar A diferença De calor Então talvez Talvez Haja menos furacões Menos furacões Parece ser uma boa notícia Mas o aquecimento global Também pode torná-los Bem mais violentos E causar muito mais danos Num ambiente de mudança climática Se o ar estiver mais quente Os oceanos também A chance dessas tempestades Ficarem mais intensas Certamente existe É do que elas se alimentam O oceano mais quente Fornece mais energia E o ar mais quente Aumenta a capacidade atmosférica De reter mais água Então podemos supor Que num planeta mais aquecido Onde os oceanos E atmosférias estão mais quentes Os furacões podem ficar mais Violentos Furacões mais fortes Trarão mais chuva E aumentarão o risco Em áreas já propensas A inundações Do sul Até o estado Da nova Inglaterra A elevação do mar Significa que o mesmo furacão Vai provocar mais inundações Então no caso do furacão Sandy Se o nível do mar Aumentar 30 centímetros Veremos o metrô de Nova York Inundar O que acontece uma vez A cada 10 anos Mesmo com os mesmos furacões Que nós tivemos Nos últimos 50 anos E isso não é tudo As regiões litorâneas Do país também estão mudando Aumentando ainda mais os riscos A mudança climática local É evidente E está acontecendo Em muitas cidades importantes Devido a ocupação Perto da planície costeira E ela expõe muito mais pessoas As situações de risco Trazidas por furacões Como o Irma Como as marés de tempestade Porque muito mais gente Hoje vive perto da costa A expansão urbana Acontece perto da costa Hoje Mais norte-americanos Vivem perto da água Do que antes O que os expõe Ao risco de furacões Cada vez mais violentos Incluindo uma categoria Inteiramente nova Muitos acreditam Que vamos ver furacões Categoria 6 No futuro Nós já temos uma nova categoria Acima de 5 Que chamamos de supertufões Ou então superfuracões Nós nunca enfrentamos Nada assim na bacia do Atlântico Porque eles não tem O mesmo potencial Que tem no Pacífico Mas à medida que os oceanos Aquecem E a atmosfera também A capacidade dessas tempestades Evoluírem para Eventos mais violentos Como um supertufão Ou até um furacão Categoria 6 Vai ser cada vez maior Quem sabe até lá A temporada de furacões termine Com o IPTV Simples Você tem acesso A todos os canais de TV Inclusive canais de documentários Como o Discovery Channel Além de vários outros canais Pagando apenas R$ 29,90 mensal Você ganha um pacote Com vários filmes e séries Mais de 23 mil conteúdos Para você assistir Na Smart TV Celular TV Box E até mesmo no computador Na descrição do vídeo Tem o link Para o site oficial Do IPTV Simples Ao clicar aqui Você faz um teste De 2 horas gratuito Após finalizar o teste E comprovar a qualidade Do IPTV Poderá fazer o pagamento Por boleto Cartão Ou transferência bancária O processo de instalação É muito simples É apenas necessário A instalação Do nosso aplicativo Em seu dispositivo IPTV Simples Simplesmente O melhor